Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à correção do QIS. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. E já está aí na telinha, vamos lá. QIS Análise Combinatória TJ Rio de Janeiro. Então pessoal, já sabemos que esse concurso já foi definido a banca, que é o SEBRASP, o famoso SESP-NB. E que muito em breve, muito mesmo, vai sair o edital. E um tema certeiro, o pai Marcão está falando, eu estou adivinhando, eu tenho certeza que esse assunto vai estar lá. Análise Combinatória. Por quê pessoal? Todo concurso do SESP, que tem raciocínio lógico, está lá no edital, a parte de Análise Combinatória. E no seu edital não vai ser diferente. Então pessoal, para aprimorar, vamos quebrar essa questãozinha aí no QIS. Então se você não conseguiu resolver, presta atenção. Está aqui as minhas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Se você é aquele aluno que está para baixo, que fica falando aí que matemática, raciocínio lógico não é de Deus, já até mesmo pensou em desistir de fazer concurso, que tenha esses assuntos, cara, vai lá para a gente trocar uma ideia. Tira esse pensamento negativo, a tal da negatividade, pensamento positivo para cima, o passado. Resumindo, não tem como a gente mudar. Agora é o daqui para frente e vamos lá. Correção do QIS, caneta e papel na mão e simbora para cima do SESP. Olha aí. Vamos lá. Olha o que diz a questão. Considerando que quatro livros de matemática e seis livros de física devam ser acomodados em um instante, de modo que um fique ao lado do outro. julgue o item que se segue. Então, vai ficar um do lado do outro. Aí, vamos lá. A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros na estante, IPC, importante para caramba. Olha o que o SESP está falando agora. De forma que os livros de matemática fiquem todos à esquerda dos livros de física. É igual a 720. Então, pessoal, primeira coisa. Eu tenho que descobrir qual é a parte da análise combinatória que está sendo aplicada nesse probleminha. Esse probleminha, pessoal, é de permutação. Como é que eu sei que a questão é de permutação? A ideia é de fila. Quando ele fala aqui, de modo, olha aqui, de modo que um fique ao lado do outro. Então, se um vai ficar do lado do outro, dá uma ideia o quê? De fila. Então, se deu uma ideia de fila, pessoal, o probleminha é de quê? O problema é de permutação. Legal? Probleminha é de permutação. E quem vai dar o número de permutações, o número de trocas? É sempre o fatorial. Sempre. Então, quem vai dar o número de permutações é sempre o fatorial. Então, vamos organizar a questão conforme o enunciado? O que ele está falando para a gente? Que vai formar uma fila de livros em uma estante. Só que os livros de matemática, eles ficam o quê? Todos eles à esquerda dos livros de física. Então, como ficariam acomodados esses livros? Vou criar aqui o cenário. Beleza? Temos quatro livros de matemática. Então, ficaria aqui. M1, M2, M3, M4. Temos seis livros de física. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Para isso acontecer, ou seja, os livros de matemática ficarem sempre à esquerda dos livros de física, eles só podem permutar entre eles. Beleza? Então, para os livros de matemática ficarem sempre à esquerda dos livros de física, eles só podem permutar entre eles. E a mesma coisa acontece com os livros de física. Eles também só podem permutar entre eles. Por quê? Se eles não permutarem entre eles, vai ferir o que o problema está dizendo. Então, só vai acontecer isso, resumindo, se os livros de matemática permutarem entre eles e os livros de física permutarem entre eles. Então, pessoal, olhando aqui, quantos livros de matemática nós temos? Quatro. Então, quem vai dar o resultado, o número de permutações? É o fatorial. Então, aqui seria quatro fatorial. É sempre o fatorial do número de elementos. Não troque ideia. Quantos livros de física nós temos? Seis. Então, para saber o número de trocas, o número de permutações, jogo o fatorial. Então, aqui seria seis fatorial. Beleza? Fazendo aqui o produto, pessoal, quatro fatorial vezes seis fatorial, com certeza isso é maior que setecentos e vinte. Muito maior. Porque só seis fatorial já é setecentos e vinte. Então, o resultado vai ser muito maior. Então, olhando o que o SESP está falando, o SESP é como se fosse aquela pessoa que está sempre em atitude suspeita. A gente vai sempre olhar o que o SESP está falando para poder julgar se está certo ou errado. Então, olhando aqui o que o SESP está falando, vamos lá. É igual ao que o SESP está falando. Eu vou olhar aqui o finalzinho. É igual a setecentos e vinte? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item na prova está o quê? Errado. Por quê? Ele está falando que é igual, só que o valor é maior, muito superior a setecentos e vinte. Então, na nossa prova, esse item estaria errado. Legal? Então, pessoal, mais um quiz aí foi para a conta. Espero de coração ter ajudado. Não perca essa oportunidade de antecipar os seus estudos. Lançamos o curso do TJ do Rio de Janeiro. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Antecipe, porque, pessoal, vai fazer toda a diferença lá na frente. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais, página do Facebook e Instagram. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. E não esqueça, deixe aí o seu likezinho e coloque um comentário quando terminar o vídeo. Com sugestões, falando de qual concurso que você pretende fazer. Por quê, pessoal? Conversando, a gente se entende. Sabendo o concurso que você vai fazer, podemos te dar uma orientação melhor, uma orientação mais específica. Legal? Hoje à noite temos aulão, temos dois aulões. Você é nosso convidado. O primeiro aulão vai acontecer às 20h15min e o segundo aulão vai acontecer às 22h15min. E você é nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.